Os que não acreditaram, hoje quer vincular Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em ir pro crime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto, agradeça e diga amém Deus é o meu guia